Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou o parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu disponibilizo um vídeo novo, exclusivo no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Hoje eu tenho aqui no nosso canal uma questão sobre porcentagem da FGV. Vamos para o anunciado. Joana pagou uma conta após o vencimento com juros de 5%. O valor total pago por Joana, juros incluídos, foi de R$126. Se Joana tivesse pago a conta até o vencimento, o valor seria de... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, pause o vídeo, tente resolver. Vamos partir agora para uma resolução. O que o anunciado pede? Ele diz o seguinte, se Joana tivesse pago a conta até o vencimento, qual seria o valor, né? Isso que a gente quer determinar. Então, eu vou fazer uma coluna aqui para os valores em reais e eu vou fazer uma coluna aqui para as porcentagens correspondentes. O valor que ela teria pago, né? Se caso tivesse pago a conta até o vencimento, eu vou representar pela letra X. E esse valor corresponde a 100%. Era o total da dívida dela. Mas e aí? O que aconteceu? Ela pagou após o vencimento. E ela pagou, então, com juros de 5%. Então, em vez de pagar 100% da dívida, ela pagou um pouco mais. Ela pagou 105% da dívida. 5% a mais, né? Por causa do atraso. E sendo assim, ela pagou R$126, tá? Então, R$126 corresponde a 105% da dívida dela. Agora, os valores e as porcentagens correspondentes aqui formam grandezas diretamente proporcionais. De tal maneira que, para resolver isso aqui, a gente pode aplicar uma regra de 3 simples. A gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Acompanhe. Por um lado, eu vou ter X vezes 105, que eu posso escrever 105X, não é verdade? E, por outro lado, eu vou ter 126 vezes 100. É muito fácil. Eu posso escrever o 126 seguido ali por dois zerinhos. Então, 126 vezes 100 é 12.600. Agora, para facilitar um pouco mais as coisas, eu posso simplificar dividindo os dois lados da equação por 5. Veja que 105 dividido por 5 é 21. Se você precisar, confira. Então, o lado esquerdo aqui, dividindo por 5, eu encontro 21X. E do lado direito, dividindo por 5, é muito fácil. Basta esquecer esse zero aqui e multiplicar o número restante por 2. Você vai encontrar 2.520. Eu estou dizendo para você que 12.600 dividido por 5 é 2.520. Como é que eu fiz? Eu esqueci esse zerinho aqui e multipliquei o número restante por 2. O dobro de 1.260 é 2.520. A gente ainda pode simplificar um pouco mais dividindo por 3 os dois membros da igualdade. Veja só. 21X dividido por 3 vai ser apenas 7X. E dividindo 2.520 por 3, o que a gente encontra? Primeiro, eu sabia que o resultado ia ser um número inteiro. Por quê? Veja a soma dos algarismos. 2 mais 5 mais 2 mais 0. A soma dos algarismos é 9. Como 9 é divisível por 3, 2.520, eu já sabia, era divisível por 3. E fazendo a divisão, você encontra 840. Se você precisar, verifique. Agora, para concluir, dividindo por 7 os dois membros da igualdade, o que a gente vai encontrar? 7X dividido por 7 é apenas X. E 840 dividido por 7 é 120. Se você precisar, verifique. Eu fiz com cálculo mental, percebendo que 840 é o mesmo que... Deixa eu explicar bem aqui para você. 840 é o mesmo que 700 mais 140. E daí, professor, eu queria dividir 840 por 7. É claro que 700 dividido por 7 é 100. E 140 dividido por 7 é 20. Então, 840 dividido por 7 é 100 mais 20, isto é, 120. Sendo assim, o item correto é aquele item que diz 120 reais. Ou seja, o item correto é o item B de bola. É claro que existem várias maneiras diferentes de resolver uma questão sobre porcentagem. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha e sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo. Se você quiser continuar praticando com uma outra questão sobre porcentagem também da FGV, acompanhe o enunciado. No restaurante do Abreu, as contas apresentadas aos clientes são sempre o resultado da soma do que foi consumido com a gorjeta de 15% sobre esse consumo. Após consumir nesse restaurante, Gastão recebeu a conta no valor de 49 reais e 68 centavos. Gastão se recusou a pagar os 15% e resolveu pagar apenas 10% de gorjeta. Dessa forma, sua conta diminuiu. Aí você tem os itens. Beleza, eu espero que você tente resolver. Eu fiz um vídeo com a resolução dessa questão e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Acompanhe, o link está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!